Olá a todos que nos acompanham na Previsão do Tempo, sejam todos bem-vindos. Vamos à Previsão do Tempo para todo o Brasil para este final de semana que será prolongado já com o feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. O cenário de chuvas em grande parte do centro-norte do Brasil não muda entre sábado e domingo. O que muda é somente no leste da região nordeste, onde essa chuva começa a enfraquecer aí no dia 1º. Já entre Minas, Rio de Janeiro e também Espírito Santo, esse cenário não muda. Essa chuva vai continuar sendo forte, vindo em forma de pancada, com chances de granizo em áreas isoladas. Aqui entre o leste de Minas Gerais, grande parte aqui do Espírito Santo e também ali no norte do Rio de Janeiro. Nas demais áreas, essa chuva deverá ser pontualmente, principalmente aqui na parte central do Brasil. O cenário no sul é que começa a mudar um pouco. No domingo, já para segunda-feira, começaremos a ter alguma mudança devido à aproximação de uma frente fria e pode levar alguma chuva mais forte ali na região da campanha do Rio Grande do Sul, fronteira aí com o Uruguai. Com relação às temperaturas, as mais altas vão se concentrar no interior ali da região nordeste, entre a Bahia e até mesmo parte aí do Ceará, Rio Grande do Norte, onde essa temperatura pode ficar entre 36 e 38 graus. Na região central, de domingo para frente, a temperatura ficará um pouco mais elevada, pode chegar em torno de 36 graus. Já para a região sul do Brasil, a temperatura continuará baixa, sendo que a capital mais fria da região sul será Curitiba, que deve ficar nesse fim de semana entre 11 e 12 graus. Porém, já na segunda-feira, essas temperaturas começam a se elevarem em grande parte da região sul. Para maiores informações, acesse nosso site ou nos acompanhe aí nas nossas redes sociais.